A educação infantil, ela começa a ser vista com um pouco mais de credibilidade. Que sentido? A educação infantil, ela se funde dentro da necessidade de deixar as crianças em um lugar responsável, isso lá no século XVIII, XVII, dentro das modificações que ocorrem no cenário econômico mundial. Exatamente, surge dessa necessidade. E por isso que são tios e dias, porque as crianças ficavam com os tios. Isso aí vocês vão ver depois. Mas hoje não, hoje a educação infantil, ela te dá a base de uma estrutura que você vai precisar dentro de uma vivência não só de aprendizagem, de aquisição da escrita, mas dentro de um comportamento social, dentro de uma prática social. Eu fui para o colégio, lá para a educação infantil, eu tinha seis anos. Então eu fiz o pré, eu não fiz a educação infantil. Então, algumas coisas, cortar, por exemplo, eu não vivenciei isso. Então eu tenho dificuldade, que também altera no que eu fui, no que eu sou hoje. Porque essas bases eu não tive. Então a educação infantil hoje, ela começa a ser vista dentro de uma credibilidade maior. Se cobra hoje também mais para o professor. É por isso que aí a gente tem que ter um conhecimento geral, mas ao mesmo tempo específico, do que a gente está se propondo a fazer. Porque às vezes você fala, tá, eu trabalho em uma escola, em várias escolas particulares, porque eu tenho pais médicos, tenho pais psicólogos, tenho pais... Lógico, eu não tenho conhecimento de tudo. Mas, pelo menos dentro do que a minha área se propõe a fazer, eu tenho que ter conhecimento de um pouco de tudo. Para poder, às vezes, responder uma pergunta de um pai. Às vezes eu estava falando de desenvolvimento motor, e aí eu estava conversando com um pai que é fisioterapeuta. E aí se eu falo alguma coisa, eu posso dizer que eu não conheço, eu não sou obrigado a conhecer também. Mas é o básico que eu estou me propondo a fazer. Se eu também não conhecer, aí complica.